Tati está gravando. 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 I don't care I don't care I don't care I don't care Shut up, can't I get me? O cheque do jeito, meu caror de você Eu estou também de você, não é moca? ツante, sem você não sentir. Eu estou também de você, não é moca? O cheque do jeito, meu caror de você Eu estou também de você, não é moca? E a gente vai começar com seu jeito. Só me não saçar石uras tão forte.